Fabrício 5080, o paraibano estourado. Isso é Mário Fernandes... Já pensou? Mário Fernandes e Tassi do Acordeão junto? É pra lascar o coração do negro. Oi, quem tá falando é a saudade. Seu mal te incomoda a vontade. Mas hoje não vou pra dentro. Eu tentei contigo esquecimento. Mas aprendi o sentimento. E resolvi te procurar. Pra dizer que você tá fazendo falta. Fabrício 5080, o paraibano estourado. É a porra que entrou. Mas eu queria não ligar e ignorar você. Joga a mão e diz, te odeio, mas eu grito volta. Isso me revolta. Mas eu queria não ligar e ignorar você. Eu queria gritar, te odeio, mas eu grito volta. Isso me revolta. Isso me revolta. Eu tentei contigo esquecimento. Eu tentei contigo. E resolvi te procurar Pra dizer que você tá fazendo falta O meu coração tá doendo Tá um vazio da porra que dentro joga a mão e diz Eu queria não ligar Ninguém olha você Eu sempre grito volta Isso me é volta Mas eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio Mas eu grito volta Isso me é volta Isso me é volta Eu queria gritar Te odeio Mas eu grito volta Isso me é volta Mas eu queria não ligar Ignorar você Eu queria gritar Te odeio Mas eu grito volta Isso me é volta Isso me é volta Flori ferro Alô Viviane Almeida Ó Essa daqui vai pra você E pra galera De Porto Real Do colégio É o repertório novo Isso é o Forró Real 2023 Pra galera que tá aí embaixo Só quem é vaqueiro dá um gritão aí Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista e na terra, cavalo correndo O outro de brejo já foi o terceiro E o faquichão já foi pra lá ter Procurando uma hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai perder Eu tô na maquillada, mas com a mente dela Joga a mão em cima, joga a mão em cima e diz aí o que? Eu chorei Desde a toa aqui, claro que tocou a nossa música Chorei, chorei Saudade, saudade da minha morena Eu chorei Fabrício 5080 O paraibano estourado Jorei, chorei Jorei, chorei Jorei Saudade da minha morena Jorei Balança, balança, balança Meu parceiro, olha que lá de Tassim da cordeira Diz, diz Eu de cinco da manhã, o dia amanhecer Na pista e na terra, cavalo correndo O outro de brejo já foi o terceiro Eu tô aqui chorando, tô pra lá de novo Tô procurando a hora pra ligar pra ela Mesmo sabendo que eu não aprendi Eu tô aqui em Porto Real do colégio A galera vai jogar a mão pra cima Só quem tá sofrido vai jogar e vai dizer Eu chorei Eita porra de mim Quando tocou a nossa música lembrei Jorei, chorei É de mais um erro Ao lado meu prefeito Eu chorei Eu disse na manguejada Eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Jorei, chorei Jorei, chorei Prepara, prepara, prepara Vai, Mari Fernandes Vai, Mari Fernandes Me chama no piseio Me chama, chama na pressão Dentro de divulgações Repertório novo Eu conheci o americano lá na vaqueja Ela falava comigo Eu não entendia nada Mas nem me diz, Mari Fernandes Na minha cabeça Ela soca Gostou esse do inglês? Não deu outra chama Eu vou ter pra dançar Fabrício 5080 O Paraibano Estourado Joga a mão em cima Só quem tá solteiro Joga a mão Joga a mão Tira Oh tira Oh tira Tira o pé do chão Oi, 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 oi A rapariga agora é meu amor Chama, 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 chama E se tu entendeu a tradução disso aí A tradução é A rapariga agora é meu amor Chama no forró Chama no forró Eu conheci o americano lá na vaqueja Ela falava comigo Ela falava comigo Eu não entendia nada Na minha cabeça Na minha cabeça Ela só queria posar Não deu outra Eu chamei pra dançar Ela dizia assim Alô, Aldo, meu prefeito Joga a mão e diz Joga a mãozinha em cima As duas mãozinhas em cima Joga Joga, oi, joga Chama na pressão Alô, Gustavo Lima, meu embaixador Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Fabrício 5080 A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo O meu desejo O meu desejo é mortal É surreal É surreal E bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo Mas eu quero de novo O meu desejo é mortal A gente faz amor E eu me sinto mal E eu me sinto mal Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Ô vaqueira pra sofrer Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Eu disse na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Alô, Guto, alô, piano Minha galera do cano E dá um beijo Eu disse cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de dré já foi o terceiro Já tá tudo rodando Eu tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada Mas com a mente nela Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou aquela música Eu lembrei na hora, viu? Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Alô, receio musicais Pop da música Clipes, vídeos Repertório novo da Mari Fernandes Pra lascar o coração Alô, Elite CDs Alô, meu parceiro Douglas Amaro Hoje eu queria ser Seu espelho pra quebrar na sua frente Na primeira passada de batom Queria ser seu motorista De aplicativo só pra cancelar sua corrida E te deixar na mão Queria ser o segurança da boate pra falar Inversos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta que ele vai fazer Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida As amiga e a bolsa E me ligar falando Me busca Eu te amo Me perdoa S.O.S. Rastreamento Alô, Carlos Aristides São Maristides É vertigo Queria ser o segurança da boate pra falar Inversos esgotados Seu nome não tá na lista Queria ser o cara que vai chegar em você Suas amigas vão torcer E a pergunta que ele vai fazer Vai fazer você lembrar de mim Sem querer Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? Cadê seu namorado, hein, Vaguinho? Você tem namorado, você faz amor Esquecer das amigas E da força Te buscar Te amo Você tem namorado, moça? Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair Feito louca Esquecer da bebida E me ligar falando Me buscar Eu te amo Me perdoa Você tem namorado, moça? Alô, ele é São Duarte Daniel Macedo Alô, Vitinha Parigueira do Siqueira Alô, link cês Repertório novo pra tocar Só Deus sabe que o meu olho vai chorar Pra te esquecer Vai doer Mas eu tenho que te tirar na mão do meu coração Eu vou ter que dar um jeito de me virar com essa saudade Se deu tarde Eu vou ter que engolir a ser que essa decepção De ter um lado forte do seu amor de menos Mas coração é cedo quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte O que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex Do meu coração Namorando, não Namorando É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex Aqui no meu colchão Namorando, não Namorando, não Alô, SOS, a estreamento A melhor do Ceará Indeção do Arte Alô, Pira Vídeos musicais Alô, papo da música Te ter um lado Com seu amor de menos Mas coração é cego Quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex Do meu coração Namorando, não É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca aqui cê vai ser ex Aqui no meu colchão Namorando, não Namorando, não Alô, vibe Namorando, não Alô, SOS, rastreamento A melhor do Ceará Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete um louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas eu não acho Alguém doível Só acho amor incompatível Foi parte Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei com a naiva Tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi parte Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei com a naiva Tava no ar Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala aqui pra te buscar E não é tarde Alô, vídeos musicais E não é tarde Eu fui de certeza Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento, mas eu não acho Alguém doível Só acho amor incompatível Foi parte Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Foi parte Desculpa a cara de pau, mas deu saudade Eu te chutei com a naiva Tava no ar Eu fui um trouxa Que nunca foi falta de amor Só foi falta de maturidade Fala aqui pra te buscar E não é tarde Oi, balde É o repertório novo Da Maria Fernandes Você já foi de Arazê Nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima a baixo Não viu foto, não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu De me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Mais um detalhe não escapou do seu olho Ela cismou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu De me perder Manda um oi aí pra eu ver Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você valeu De me perder Aí não teve o que fazer Repertório novo Pra lascar o coração Alô, Vaguinho Ai que delícia quer te ver De pouca roupa Ai que delícia quer beijar a sua boca Ai que delícia quer te ver Embriagada e suada de amor Fecha a janela, tranca a porta e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Encenação de excitação É um tesão de ver assim Toda pra mim Amor E joga o vinho todo no seu corpo Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando ao meu ouvido Que vai fazer amor comigo Fecha a janela, tranca o quarto e liga o abajur Só sua sombra na parede com seu corpo nu Encenação de excitação É um tesão de ver assim Toda pra mim Amor E joga o vinho todo no seu corpo Me chama Me chama pra eu ir tirando aos poucos O som ligado baixo lá no fundo Faz você dançar Me joga contra a porta do banheiro Pega e bagunça o meu cabelo E fala sussurrando ao meu ouvido Que vai fazer amor comigo Que vai fazer amor comigo Alô doutora Amanda Alô Jorge, alô doutora Stephanie, alô Pira Evite sedes Covardia minha de ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Mas gosto, gosto do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Covardia minha de ligar Inocência sua me atender Sabendo que eu não vou mudar Eu não vou assumir você Sabendo que eu vou te fazer sofrer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta do que eu sei fazer Seria mais fácil me evitar Mas gosta de se enganar Seria mais fácil me esquecer Seria mais fácil me esquecer Mas gosta de se enganar Chama, chama, chama na pressão Chama, chama, chama na pressão Isso é Mari Fernandes Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta 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 Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Um olho igual ao meu A boca sua Eu não te trocaria Nunca De nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Alô Anderson Já pensou? O olho igual a minha A boca igual a sua E me disse Eu disse Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar em mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Duas Um olho igual ao meu A boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Duas Uma seria você A outra uma filha sua Duas Um olho igual ao teu A boca sua Eu não te trocaria Nunca De nada nessa vida Alô lagosta Nunca é tarde demais Nunca é tarde demais Pra gente mudar Eu estou aqui Sem você Sem você Sem você Sem você, meu bem Tudo é triste pra mim Nasci pra te amar Onde quer que eu vá Sempre vou te amar Quero entender por que razão Tudo acabou Toda a nossa história Toda nossa história Transformada em novo Ficou vazio a insistir dentro de mim Tudo tão errado Tudo tão errado eu sinto Não quero aceitar o fim Se existe amor entre nós dois Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão Não me deixe aqui no chão No frio da solidão Seus olhos, seu sorriso Era o meu paraíso Era o meu paraíso A luz do sol No amanhecer Agora sim em distante Não sou mais como antes Não tenho forças pra viver Não me deixe aqui no chão Não me deixe Sem você Como a minha vida ficará Vou sofrer O que será de mim Sem teu amor Fique aqui Ao meu lado É o teu lugar Eu estou Tão apaixonada Fica por favor Não deixe que nada Nos separe Pense um pouco mais Sem você comigo Não vou suportar Nada no mundo Substitui você Louca de saudade Vou te procurar No mundo inteiro E se alguém Usar dizer Que não te amei Saiba que ainda está Pra nascer Amor tão verdadeiro Alô, eterno e gravações Tutu, cd's Replay musicais Vaqueou Pra que que você foi me olhar Daquele jeito tão sedutor Pra que que eu fui me entregar Agora veja como estou Apaixonada de ligar Só pra falar do meu amor E se eu te peço pra voltar É que meu mundo é tão vazio Quando você não está Então vamos combinar Eu e você Ficar eternamente juntos É tudo ou nada Diz que não vai me deixar É tão bom Sente Me arrepio em pensar É amor pra vida inteira Vivo em nome desse amor Te amo De um jeito Que jamais alguém amou Te amo De um jeito Que jamais alguém De amor Isso é Mari Fernandes Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém pergunta o motivo Da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensar se antes de ter feito Que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou uma arma Na sua cabeça E falou Beija minha boca Já que cê não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Com muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Maiara e Maraíza Isso é Mari Fernandes Pra lascar o coração Ele te cede Pensar se antes de ter feito Que chamar de eu Eu chamo de escolha Ou quer me convencer Que alguém colocou Uma arma na sua cabeça E falou Beija minha boca Beija minha boca Já que cê não quer sair Com muita história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Com muita história Então mente aí Que a culpa é nossa Julho externo, pode até colocar a culpa em mim Mas você sabe que não foi culpa minha Não faltou amor, não faltou carinho Não faltou nada, viu? Quem sabe canta com a Mari? São Paulo! Isso é Mari Fernandes Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado não é um entanto Uma história que parou pela metade sem mais dinheiro o resto É saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Que não me dá remorso nem raiva Nem ódio da pena dormir Eu quero ouvir agora o nosso quadro Eu quero ouvir agora o nosso quadro Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira E você é Mari Fernandes É pra rasgar o coração Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final de ano de 2017 Final de ano de 2017 Eu comecei a doar Tanto em você, velho Sua camisa de luz não te impede Os meus amigos perguntam o que que você pegou Mas não desiste da minha ser doutor O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro casando na igreja Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o garra A vida foi a ver a nossa vida do mar Só existe na minha cabeça A sua mão resina sendo a vida inteira São Paulo Isso é Mari Fernandes Essa é a que vai pra galera do meu Pará E de todo o Brasil Alô, Joelma É pra lascar o coração O amor que eu sinto por você É o maior e o mais lindo que existe E não há nada pra comparar Entre fora do mundo o que eu sinto por você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Já oro por você Já oro por você Porque eu nasci pra viver com você Elite CD Ao vivo Ao vivo em Belém do Pará O meu coração cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você O meu coração cheio de paixão Grita seu nome Onde quer que eu vá Sonho com você Choro por você Porque eu nasci pra viver com você Oh 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 Uh U Sunday Marinho Oh 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 Olha meu grande amigo, veja que confusão Tô pegando uma mulher, parece um avião Quando ela tá por perto, não sinto os pés no chão Tô ficando maluco, tô pegando um mulherão Essa mulher gostosa, veja o que eu vou dizer Quando eu saio de casa, ela já quer saber Ligar no celular, tenho que responder Amigo, eu revelo um segredo pra você Pega no meu pé, pega no meu pé Pega no meu pé, mas eu amo essa mulher Pega no meu pé, não desgruda não Não sai do meu pé, mas eu quero esse avião Pega no meu pé, pega no meu pé Pega no meu pé, mas eu amo essa mulher Pega no meu pé, não desgruda não Não sai do meu pé, mas eu quero esse avião Olha meu grande amigo, veja que confusão Tô pegando uma mulher, parece um avião Quando ela tá por perto, não sinto os pés no chão Tô ficando maluco, tô pegando um mulherão Essa mulher é gostosa, deixa o que eu vou dizer Quando eu saio de casa, ela já quer saber Liga no celular, tenho que responder Amigo, eu revelo um segredo pra você Pega no meu pé, pega no meu pé Pega no meu pé, mas eu amo essa mulher Pega no meu pé, não descruda não Não sai do meu pé, mas eu quero esse avião Pega no meu pé, pega no meu pé Pega no meu pé, mas eu amo essa mulher Pega no meu pé, não descruda não Não sai do meu pé, mas eu quero esse avião Ah, isso é Mari Fernandes Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa a gente faz Te dou o love que tá bom É gostosinho, sapadinho, a gente vai até dinheiro Love gostosinho, sapadinho, vai até dinheiro Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu batando, vai até de manhã Ah, 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 ah Love gostosinho, sapadinho, vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu batando, vai até de manhã É o Baby Holanda Alô Cláudio Show Balança, 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 bebê Alô Pira, alô Eressão Duarte Pra que tu foge de mim? Pra que tu tenta esquecer? Se vai ser sempre assim Se vai ser sempre assim Bebida, balada, eu sou o fim do rolê Tu brota aqui toda sagaz Toda fogosa a gente faz Te dou o love que tá bom É gostosinho, sapadinho, a gente vai até de manhã Ah, 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 ah Love gostosinho, sapadinho, vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu batando, vai até de manhã Ah, 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 ah Love gostosinho, sapadinho, vai até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo, bota e eu batando, vai até de manhã Isso é Mari Fernandes Balança vai beber Repertório novo da Mari É o hit do melhor Isso é Mari Fernandes Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder De tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não falto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Alô Pedro Feitosa Alô Doutor Estefani Alô Jorge Doutora Amanda Bem violada Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não falto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não vou mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Toda vida eu falo que não vou Mas eu sempre vou Ai bebê Para o pé antes pra lascar o coração Alô palco da música Só pegada no vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Cabra macho nordestino, puxa boia tradição Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão E desde menino é valente rei do sertão E desde menino é valente rei do sertão Vaqueiro bom é vaqueiro do nordeste Pense no cabra da peste, no fogio da obrigação E madrugada tira seu leite ligeiro Faz falhada, faz o queijo, coisa boa meu sertão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Cabra macho nordestino, puxa boia tradição Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão E desde menino é valente rei do sertão O fazendeiro tem vaqueiro preparado Hoje vai de vaquejada, vamos a juntar o gado No meio da faixa, o goi rolando no chão E o agudo do nordeste é o vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Cabra macho nordestino, puxa boia tradição Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão E desde menino é valente rei do sertão Vaqueiro bom, é o vaqueiro do nordeste Pense no cabra da peste, no fogio da obrigação E madrugada tira seu leite ligeiro Faz falhada, faz o queijo, coisa boa meu sertão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Cabra macho nordestino, puxa boia tradição Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão E desde menino é valente rei do sertão O fazendeiro tem vaqueiro preparado Hoje vai de vaquejada, vamos a juntar o gado No meio da faixa, o goi rolando no chão O agudo do nordeste é o vaqueiro campeão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Cabra macho nordestino, puxa boia tradição Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão E desde menino é valente rei do sertão Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão Cabra macho nordestino, puxa boia tradição Vaqueiro campeão, vaqueiro campeão E desde menino é valente rei do sertão Eita vaqueiro apaixonado!